Bom dia! Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha peperônia que tá aqui na água. Olha só, ela tá aqui vários dias sem eu trocar essa água, porque essa jarrinha aqui fica lá dentro do quarto na cabeceira, no caminho criado mudo. Então ela tá lá, então tô vários dias, gente, tem mais uma semana que eu não troco essa água. Então olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, quando você fica muito tempo, vocês me perguntam como é que eu faço. Essa aqui, ó, já tem vários dias. Agora eu vou tirar ela aqui. Aqui, ó, tem umas folhinhas mortas, tá vendo? Agora eu vou tirar, eu vou lavar. Isso eu tô mostrando pra vocês como que essa peperônia na água, como que ela dura, gente. Tem pessoas que não conseguem, diz que apodrece a raiz. Então eu tô mostrando pra vocês aqui, pra você ver que essa aqui eu já tenho vários vídeos dessa peperônia. Olha aqui, gente, olha aqui as raízes dela, tá vendo? Agora eu vou limpar, tirar essas folhinhas que tá aqui, tá morta, tá cheio de raízes, tá vendo? Então você vê que são raízes velhas, já tá bastante tempo. E também eu tirei um bombosinho da sorte, que tava uma mudinha sobrando, botei aqui também pra não jogar fora. Aí depois eu vou dar pra qualquer pessoa receber essa raizinha aqui. Isso é mudinha de bombos da sorte, que fica apenas jogar fora, gente. Tem muita mudinha que tem aqui. Então agora eu vou lavar, vou mostrar pra vocês passo a passo como que eu faço. Porque muitas pessoas, ah, gente, eu não consigo criar na água. Gente, pode criar na água, assim, a peperônia. E ela é muito resistente. Lembrando também que ela tá aqui dentro de casa. Porém, aonde ela fica é perto da janela. Então tem muita claridade, entendeu? Olha como ela tá bonita. Ela fica perto da janela. Então agora eu vou lavá-la pra vocês verem aqui, tá? Ali a minha orquídea também, que tá linda. Não sei se vocês viram no vídeo que eu fiz também, passo a passo, quantos dias ela leva. 22 dias pra abrir cada flor dela. Olha que linda. Aí tem cada dia, eu fiz um vídeo pra vocês mostrando. Aqui no canal. Então vamos lá. Então, gente, eu vim aqui, tirei da jarra, lavei a jarra, o recipiente, com o detergente neutro. E você vem fazendo a poda. Da mesma forma que você poda as plantas na terra, eu faço a da água também. Já lavei, tá vendo? Lavei as raízes. Cortei as partidinhas pretas aqui, ó. Parte preta. E as floras aqui, gente. Olha aqui, tá vendo as folhas também, ó? Você tira também as folhas ruins. É uma poda, gente. Igual a da terra, tá vendo? As coisinhas ruins. Agora tá toda lavadinha. Lavei as raízes uma por uma. Você tem que lavar uma por uma, tá vendo aqui? Agora eu vou aqui colocar na jarrinha de vidro, onde ela fica dentro da água. Então, gente, ó. Lavei, podei todas as folhinhas ruins. Lavei elas também, as folhinhas. Olha que linda. Lavei a jarra, que ó, tá limpinha. Coloquei água até aqui, tá vendo? Olha. Aí ela vai evaporando. Você vê que ela tava até aqui quando eu peguei. Então ela evapora, entendeu? A água. Ela tá cheia. E daqui depois eu vou... Quanto tempo que eu olho pra trocar água? Gente, eu não levo. Eu não marco quanto tempo. Olha assim, ela tá vazia, tá feia, a água tá suja. Eu vim aqui e troco, entendeu? Olha que linda que tá. Aí o que acontece? Você pode... Botei também essa bombudinha. Retornei aqui pra junto com as peperômetros. E o que acontece também, gente? Você pode achar nessa jarrinha aqui se quiser. Mas como eu tenho uma jarrinha larga aqui. Essa aqui, ó, tá vendo? E eu coloco aqui dentro dela. Aqui, tá vendo? Eu coloco a própria jarrinha aqui dentro dessa jarra. Por quê, gente? Vou explicar uma coisa pra vocês. Essa jarra aqui, se eu vou colocar ela dentro da água dessa jarra aqui, você vai ter que ter muita peperômetro. Muita coisa. Então ela vai ficar toda espalhada. Não vai ficar legal. Então como eu não tenho muita aqui, eu coloquei numa jarrinha fininha que vocês viram aqui. Pra ficar aqui arrumadinha aqui dentro dessa jarra. Olha que linda, gente. Então, gente. Essa é mais uma dica do canal. Terapê do Larco, Nele Medeiros. Como você cuidar da sua peperômetro na água. Muitas pessoas falam, gente, mas a minha apodrece, a minha morre. Eu não sei se elas deixam a água apodrecer. Porque a água não estava podre. Não estava com cheiro. A água estava limpa. Não estava com cheiro de nada. Porque se deixar a água apodrece. Então você tem que também, lembrando que a folhinha não pode ficar dentro da água. Isso aqui eu tô mostrando pra vocês, gente. Que essa peperômetro aqui tem muito tempo na água. Muito tempo. Então é pras pessoas verem que querem cultivar e não conseguem cultivar na água. Então essa é a minha dica, é essa. A gente lavar. Eu aqui não botei nenhum fertilizante na água. Vocês podem ver. Coloquei direto da torneira. Às vezes eu coloco o 10 de 10. Mas não tem como eu não coloco aqui dentro dessa plantinha. Como você viu também que eu tenho a bombu da sócia também enorme na água. Aqui eu tenho vários que eu mostrei pra vocês. Então, gente. Essa aqui é pra vocês que vocês sempre me perguntam. O que eu faço? Que eu pudesse, então, aqui. Estou mostrando pra vocês passo a passo. Como eu cuido das minhas peperômetros na água. Tá bom, gente? Beijinhos. E até a próxima vez do canal. Tere pedra arco nele no meio dele. Se vocês puderem dar um like, né? E quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Que cada dia eu coloco vários vídeos pra vocês. Várias dicas. Tá bom, gente? Beijinhos. Tere pedra arco nele no meio dele. Tere pedra arco nele no meio dele. Tere pedra arco nele no meio dele. Obrigado.